A querida Laura do Vale, que está aqui participando, que vai participar, que está organizando aí o Fórum da Beleza. Bom dia, Laura. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui para falar do nosso Fórum da Beleza, que vai acontecer agora nos próximos dias 13, 14 e 15 de agosto. Será um evento que promete, porque vai trazer muito conhecimento, inovação, network. E eu convido a todos os profissionais que não percam a oportunidade. Já tem grandes nomes confirmados, né Laura? Tem grandes nomes confirmados, tanto de Teresina, que nós temos... Teresina na realidade é um celeiro de grandes profissionais na área da estética, na área capilar, também na área da barbearia. Mas nós estamos trazendo grandes nomes, né, de outras regiões do país, de São Paulo. Na área da barbearia, por exemplo, nós estamos trazendo o Neymar, né, que é o barba do... O Neymar não, desculpe, o Narico, que é o barba do Neymar e de alguns profissionais da seleção brasileira. E que vai fazer assim, vai entregar muito conhecimento na parte de gestão, de estilo. E é uma grande oportunidade para os barbeiros. Na área capilar também, nem se fala, temos grandes nomes. Na área da maquiagem, estamos trazendo uma grande profissional do Japão, né, dona de uma das maiores empresas de beleza do mercado internacional, que vai inclusive entregar certificação internacional para essa área. E, assim, vai ser uma oportunidade maravilhosa também, porque nós vamos ter um espaço, onde vai acontecer a feira, né, de negócios com muitos expositores, com venda de produtos, serviços e muitas promoções. E sem falar também que vai ser uma oportunidade da gente ampliar os nossos conhecimentos, principalmente, assim, essa galera aí, porque a gente tem novas pessoas que estão trabalhando no ramo da moda, da beleza da moda, da estética, mas que não tem tantos conhecimentos, assim, pela questão também do investimento, de ter que viajar, de ter que se inscrever nesses cursos. Então, essa aí, Laura, é uma excelente oportunidade. A gente está vendo aí, com o advento das redes sociais, muitas pessoas se descobrindo, inclusive, como maquiadores, né, como cabeleireiros, design de sobrancelhas, penteadores. É tantas oportunidades no ramo da beleza, né? É um universo bem gigante, né? E, assim, é um mercado que cresce muito, gera oportunidades, né? E, assim, pra gente é um motivo de felicidade. Teresina não fazia parte da rota de grandes eventos na área da beleza, né? Então, graças a Deus a gente conseguiu, isso é um projeto de muitos anos, né? A pandemia, infelizmente, nos barrou, mas, graças a Deus, ano passado nós conseguimos fazer a nossa primeira edição e a segunda veio com tudo, né? Eu acredito que vai ser um sucesso, até pelo número de inscritos que nós já temos, graças a Deus. E a gente espera que você participe. Quem não se inscreveu ainda, através do nosso site você consegue fazer, do valeclub www.com E faça sua inscrição, não deixe de ir. Vai ser muito interessante. Então, tá aí, ó, inscreva-se já, 13, 14 e 15, o Fórum da Beleza, que acontece no Centro de Convenções de Teresina. Ai, que coisa boa a gente ter um Centro de Convenções pra gente, né? Eles têm uma programação incrível, né, Laura? Com certeza. É um grande orgulho para nós, né? E, na realidade, todas as vezes que eu sonhava num evento como esse, eu ficava sempre na busca de uma resposta em termos de um Centro de Convenções, né? Que estava ainda sendo construído e tal, mas agora para nós é um motivo de grande orgulho. E um detalhe, nós estamos trazendo expositores de várias regiões do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. Isso para nós também é um motivo de orgulho, né? Claro, porque movimenta também a nossa capital, né? Sim, sim, sim. A gente acaba se movimentando toda a rede, rede hoteleira, né? De pessoas que trabalham informalmente, enfim. A gente precisa realmente cada vez mais nos unir também. Eu sempre falo que nós precisamos gastar aqui na nossa capital, no nosso estado, investir aqui. E isso é network, isso é conhecimento, é investimento, é retorno também. Então é sempre importante a gente aproveitar essas oportunidades. Fica o convite aí para vocês, tá? Laura, sucesso, eu sei que vai ser um sucesso, porque tudo que você faz, eu sei que você faz com muita excelência. Obrigada, vai ser um sucesso. E eu gostaria só de aproveitar que eu esqueci de falar algo bem importante. Nós vamos ter, cada dia do evento, nós vamos ter um encerramento diferenciado. No primeiro dia, nós vamos ter a escolha da Garota Fórum da Beleza, né? Que vai ser algo bem diferente. No segundo dia, nós vamos encerrar com desfile de noivas, para mostrar tendências de penteados e roupas. E no terceiro dia, nós vamos encerrar com um show musical, com um cantor conhecido aqui da nossa região, que vai nos apresentar um pouco de rock nacional e internacional, para a gente receber o aniversário de Teresina com mais alegria, né? E para fechar com chaves de ouro. Fechar com chaves de ouro. Tá beleza, tá vendo, gente? É oportunidade mesmo. Aproveita, se inscreva e participe. Eu vou para o intervalo comercial falando...